A Nade Maria depois cai com falta de Otávio Vermelho, por favor saia para ali Há um bocado encontrei ali o relógio, ninguém quer saber Como? Aí está no chão a rir, seu palhaço Eu não saio daqui Foda-se, ah por caralho Palhaço pá Caramba Bem mas é para o caralho Tens o cabelo à frente dos olhos Aguardem aí Calma Sai da frente que eu não consigo ver Olha lá uma coisa, mas tu estás dizendo que eu fui expulso? Que eu tenho que sair daqui, então põe-me lá fora Põe-me lá fora Então eu apanho ele lá fora Pronto, pode ser Eu reponho ele lá fora Mas tenho que sair Não saio, não saio Ah sim, ele não saia Não quer dizer que não saia Eu não saio Eu paguei o bilhete Diz que fica ali Diz que não sai É claramente a indicação que Sérgio Conceição me dá E portanto vamos perceber o que é que vai fazer Oh Marcano, diz ali outro treinador que tem que sair Dá-lhe um reboçado Ou deixa ver os enzinhos animados no telemóvel Que se não o jogo não vai acabar Eu arranjo-lo Eu a ele só quero dar um abraço Eu a ele quero dar um abraço Se não é da partida Se te metes nesta merda Não jogas mais a época toda Ok Não devias fazer isso com a língua Ele só tinha que dar um abraço E também nada Ele tem um historial agressivo E ele está chateado comigo Eu não lhe vou dar um abraço Esquece, isso está fora de questão Completamente fora de questão E o que é fazer as pazes Isso está fora de questão Aliás, ele sai dali Como é que eu vou lhe dar um abraço Já é o filme da Barbie? Já E gostou? E o que é? Oh Sérgio Ah, a filha é só para incomodar as pessoas que estão sossegadas Eu só quero atenção Ah, Rafa Tu tava de banheira no Porto Tu tava de banheira no Porto Vai lá Um abraço para a família Estou calmo Estou bem, estou bem Estou aflito é para imijar Mas estou a aguentar E porquê? Eu identifico-me como uma árvore Eu quero que tu saias porque levaste vermelho As árvores não saem do sítio Ele vai arrancar uma árvore? Ele vai arrancar uma árvore? Ok, está bem Está bem Chame-me os verdes então Vem aqui, é só um abracito Caramba Vai arrancar uma árvore? É só vir aqui e dar um abraço Eu só quero dar um abraço Eu só quero dar um abraço Põe as minhas mãos no pescoço dele É o meu abraço para ele É isso Eu daqui não saio Tens que vir aqui Pois, não tem transportes Pois, não tem Claro, anda cá Não vais lá Não vais lá que eu tenho que vir até aqui Isso Ah, Sérgio Não devia ter problemas com anéis nas mãos, Sérgio Sérgio, não devia Anda cá, anda cá Vamos a isto Queres falar comigo? Queres falar comigo? Eu quero, eu vou aí Pronto, vamos a isto Eu vou aí Um jogador ou um treinador Quando leva vermelho Tem que sair do campo Porque levou vermelho Não é tão simples quanto isso Não pode ficar aqui De vaso vermelho Tens que sair É assim São as regras do jogo Toda a gente sabe Se quiseres faça um desenho E mande-lhe para casa Não vale a pena Estás com o microx Não vou entrar em batalha Não vale a pena Não entro, não vou Eu não vou fazer ré Não vou Eu sei, mas não vou fazer Não quero fazer Pronto, há quem me diga que eu não quero fazer Eu não quero fazer Eu sou obrigado Eu sou obrigado Eu sou obrigado Não sou obrigado Não sou obrigado Não quero Não faço Tens a medo Não faço Posso fazer Tenho curso Se quisesse fazia Mas não quero fazer Não quero E a verdade é que o jogo não vai terminar Enquanto Sérgio Conceição deixar o banco E acontece nesta altura E acontece nesta altura